O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia, porque neste final de semana, gente, dois corpos foram encontrados, carbonizados aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, uma excelente semana pra todo mundo que tá acompanhando o nosso RCN Notícias aí. Pois é, final de semana, setor policial movimentado aí nas últimas 48 horas, destacando que no sábado pela manhã foram encontrados dois corpos carbonizados aqui em Três Lagoas. O primeiro foi de uma mulher, localizado próximo à UNEIC, a Unidade Educacional de Internação. Já o segundo foi de um homem, foi encontrado próximo ao bairro Montanini, também aqui em Três Lagoas, margens da BR-158. Essas vítimas, Ana, foram mortas com requintes de crueldade, foram encontradas carbonizadas, tinha características, né? A mulher aí, de pele morena, estava com unhas pintadas, vestiu uma roupa quadriculada. Já o homem, também de pele parda, entre 20 e 30 anos, tinha tatuagens aí no braço direito. A polícia está empenhada, viu, pra identificar os responsáveis por esse crime, esclarecer aí essas duas mortes. O delegado Marcílio Leite e também o Matheus Palma estiveram no local, juntamente com a perícia, né? Para os procedimentos aí necessários, que movimentou toda a polícia aí no sábado. Os investigadores estão também coletando todas as informações disponíveis para traçar, né? Uma linha de investigação. E câmeras de segurança na região vão fornecer pistas importantes para a elucidação aí desse crime bárbaro. Quem falou com a imprensa, Ana, no final de semana, foi o delegado Matheus Souza de Oliveira Palma. Ele deu detalhes aí de como esses corpos foram encontrados no final de semana. Vamos ouvir. A Polícia Civil de Três Vagoas, na data de hoje, dia 22 de julho de 2023, por volta das 8 horas e 30 minutos desta manhã, foi informada pela Polícia Militar de um encontro de um cadáver próximo à rodovia BR-158, que liga a cidade de Três Lagoas à cidade de Selvíria, em uma vicinal próximo ao quilômetro 263 da referida rodovia federal, próximo ao bairro Montanini. Nisso, foi deslocada uma equipe do plantão DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, juntamente com os peritos da Polícia Científica de Plantão. E no local, averiguamos realmente a existência deste cadáver, ainda não identificado, com sinais de violência no pescoço, através de estrangulamento, mediante a utilização de algum tipo de corda, e também carbonização parcial, cujas queimaduras predominantemente estão localizadas na região pélvica e genital. O cadáver é de um homem, entre os seus 20 e 30 anos, de cor parda, com algumas características, como, por exemplo, uma tatuagem no braço direito de um relógio envolto a um leão, e, na parte das costas, próximo à nuca, com algum dizer, cuja palavra completa ainda não tivemos acesso em razão da carbonização, mas que possui os seguintes dizeres, palavra esta parcial, madre. A Polícia Civil de Três Lagoas solicita a corporação de toda a população trislagoense para a obtenção de mais informações a respeito deste segundo caso de morte a esclarecer na nossa cidade. Tá aí, né, Ana? Infelizmente, né, duas mortes aí, duas pessoas acabaram morrendo aí carbonizadas, assusta a gente, não se sabe se foi o tribunal do crime, né, a Polícia Civil segue investigando para trazer aí respostas, né, imediatas aí, para saber o que aconteceu neste final de semana, porque se tratando, né, de um crime como esse, assusta muito a população, Ana. Obrigado.